O mundo está em constante evolução. E para acompanhar este momento, precisamos evoluir com ele. Para construir o futuro que queremos ter. Na MDC, o amanhã começa com aquilo que marca nossa essência. A energia. Há 15 anos, entregamos confiança e segurança para nossos parceiros. Ao desenvolver projetos com foco na transição energética. Em nossas plantas industriais, contribuímos diretamente para uma economia de baixo carbono. Mostrando que é possível integrar tecnologia e sustentabilidade ao crescimento econômico. Ao longo de nossa história, já atuamos com a geração de vapor e energia renovável. Produção de biometano, comercialização de créditos de carbono e tratamento e distribuição de gás natural. Somos obstinados em atender o cliente, mergulhando e entendendo suas necessidades. E combinando o nosso portfólio para desenvolver uma solução personalizada. Assim, para qualquer desafio, estamos sempre prontos para servir. Fazemos isso porque, para nós, energia é valor. Esse é o nosso jeito de construir um futuro mais seguro, promissor e sustentável para a atual e as próximas gerações. Aqui, a estratégia ESG acontece na prática. Contamos com um robusto sistema de governança que orienta o relacionamento com todos os nossos stakeholders. Valorizando as nossas conexões. Cuidamos sempre das nossas pessoas, desenvolvendo uma equipe altamente capacitada e engajada. E atuando lado a lado das comunidades, que estão no entorno das nossas operações. Levando novas oportunidades de educação e geração de renda para centenas de famílias. É assim, com muita energia, que estamos preparados para o futuro. Preparados para o crescimento. E acreditando na inovação para fazer a diferença. Aqui, só existe uma forma de energia sustentável. Aquela que gera valor para o seu negócio. Somos o novo jeito de pensar em energia. Somos o desejo de realizar. Somos MDC.